Epa, tem que ir a AD. Eu vou a AD, tem que ir a AD. Vou a AD, time. Vou levar a Electroquute. Que peda graça! E a AD vai dar merda. Não vai nada. E o que? 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 Também estou nível 2, oh palhaço. E o que? Ai, minha mãe. És muita burro, mas tão mau. Tão mau, tão mau. Ui, mãe. Ok, então... O que é que eu faço? Blade of the Rune King. É isto, eu sabia. Descusão de estaria direito. Cuidado aí, meu puto. Bom flash! Flaschar antes do Alpha, mano. Epa, eu sinceramente. Olá! Ahá! Conseguiu, mano. Foda-se! Isto não é nada OP, graças a Deus, mano. Foda-se, toma lá, meu. Foda-se, só para dizer que leva alguma coisa da trade, mano. De vez em quando vou-lhe mandando um Q. Só para não parecer muito mal. Bom, vou deixar o gajo puxar. É inadmissível. O time é fixe. Eu divirto-me a jogar de time. Ai, mãe. Ai, mãe! É. Agarra-me aqui aos colhões, se quiseres. Uma puta. E que é caralho? Não tens nada agora. Anda cá. Ai, tens, 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 tens. Não tens nada. Lol, lol, lol. Ora bem. Botas. Epa, não tenho, mano. Acerta-lhe. Tchau. Conheço o meu carro, pá. O meu carro é gás óleo, caralho. Gasta 4 ao cheiro, mano. Agora vinhas aqui tu, o menino da cidade, ensinar-me. Como é que se usa esta merda? Oh, caralho. Estás aí morto e estás muito... Há tão uma passiva. Oh, tiraram uma passiva do time. Mano, eu odeio estes reworks a meio dos jogos, mano. Lol, lol, lol. Ora bem. É isto, não é? Berserct's Grid. Ah, ok. Portanto... Pronto. Não é? Mais uma dagger. Deve dar para alguma coisa mais tarde. Qual passiva? Nada, nada. Olá. É, é, é. Então toma lá isto. É, é, é. Epá, isto é tão OP, mano. Epá. Vai para o caralho. Vai-te a foder. E toma. Vai para o caralhinho. Eles estão aqui. They are doing rift. Ok, se calhar não estão. Ok, never mind. Agora este. Meu Deus. Estou a jogar bué. Eu queria vos trazer um bom conteúdo, mas... Eu como não estou na casa dos upload, não sei muito bem o que fazer, entendem? Que a Malphite vem top! É, mano. Se calhar... Se calhar... É, para, para. Ai, estás a pensar que eu não te mato? Estou. Está lá, homem! Foda-se. Estou a jogar bué da ADT, mano. Oh, seu caralho. Não é o que tu pensas? Que vais? Ah! Pronto, está bem. Está bem. Pronto. Está bem. Pronto. Dêem-se. Vocês andavam nos tomates dos vossos pais. Aí eu andava... O que eu a fazer ADT, tipo? I mean, eu não tive medo. Ok, tipo... Oh, me dança na mão. Ok, vou a base. Ok, depois de Blade, Vanita, é o que, amigo? Sanguine. Eu sabia. Tipo, as coisas de me dizer, ok. Estou-te a perguntar, são perguntas retóricas. Ok, eu por exemplo, é disto. O que é que isto faz? Oh, meu Deus. Onde é que será que o 7 está? Oh, meu Deus. 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 Eu vou ignorar-te, está bem? I don't care. About you. Aqui uma borreira contra a inveja. Timadei é meta, caralho. Olha para a velocidade com que eu vou levar esta torre, mano. Não tenho dano. Quando é que eu começo a ter dano? Só para ter uma ideia. Eh... Eh... What the fuck? Que é que foi aquilo? Que é que eu fiz? Fui eu ou não fui? É só um tempo. Estão! Calma, mano. E depois de sanguínea, o que é, manho? Venite! Venite! Queda tempo! Kraken Slayer! O que é esta merda, mano? O que é que é um Kraken Slayer, bro? Caralho, puta de speed, mano. Caralho, o que é isto, mano? O que é que é um Kraken Slayer? O que é que é um Kraken Slayer? O que é? Um Cloak of Agility e dá um Kraken Slayer. Every third attack deals an additional true damage. Ah, eu sabia! Uh! O que é que há com o caralho, mano? Pau! Pum! Pim! Boa tarde! Jesus! Olha esta merda, é o P final, bro! Ah! Pois! Ah! Pau! Caralho! Meu Deus, que jogador! Ui! Ui! G-Suite Recontin! Então põe aquilo! Atacar a puta! Que eu fote! Ei! 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 Ah! 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 Eu vou fazer o... Vou fazer o Red! Ah! Pau! Ah! Caralho! O que é isto, pá? What the... Mano, isto é o melhor build de sempre, mano! Oh Ai, é com caralho Olha lá, agora que, olé 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 Então, esta já não consegui Tem agora, é o que? Leva vaselina De Collector, o que é isto? Collector Olha, achaste que eu consigo fazer o Varen? Estou sem barros, não é claro? Não sei como é que vocês estão. Ai, com o caralho! O que é isto, mano? Vamos anotar esta build. Próximo vídeo. Tier S Build. I found out the best Team OS build forever. Quase. Olá! Ok, e depois disto? Tens ataque speed máximo. Uma little tempo em vez de um electrocut era bom. E agora? Lifesteal? Mais! Eu fiz solo o Varen, bro! Arriquei, não é? Achas? Vou começar a build a build a AP. AP, não. Isto é AD. Isto não tem dano mágico, só físico. O que é? Tens sempre dano mágico por causa... Ah! Mordi-me, caralho! Mordi-me, caralho! Mordi-me, caralho! Mordi-me, caralho! Caralho! Quase que o matei, mano! Eu agora estou a testar, estou-me a cagar para o jogo. Quero é testar estas merdas. Pai, acho que o Runa não vou fazer, mano. Desculpa. Então faço o quê? BT? Ok. Não é assim tão forte. Agora vou fazer o Varen. All solo Varen gobot. Nunca pensei enquanto time dizer estas palavras. All solo Varen. Olha-me este gameplay! Ah! Não estavam à espera! Não estavam à espera! A sério é que sou eu que estou vivo. Olha, que giro. Devia ter focado no Gino. Não faz mal! Isto é uma stream de experimentação! Calma, mata-patos. Não fiques com ideias. Estou a falar do LOL. Oh! Vamos perder. Ai tu deste o app ou coisa. Pronto, está bem. Uma chance. Uma chance. Pois não estava à espera! Né? Deste dano! Sua puta! É pá, tentei mano! Não dá! Acho que vamos perder. Pá, perdi mas diverti-me mano! Isso é que interessa! Pronto! Easy game! GG dogs! Foda-se! Estes gachas são bem agressivos mano! Calma bro! Easy! E o caralho! Calma mano! É! Tentei para o game! Thru City! Me e Sona 1! Top diff! Top diff! Acho que vira a pé, mano. Thanks for the tutorial. Please work on your mental mid and top. You are dog. Absolutely disgusting. You are dog and so is Eve. I stayed awake last night.